Salve, salve, galera! Eu sou o professor Marques, bem-vindos ao Mundo da Química! Na aula de hoje nós falamos sobre a geometria molecular. Com base no que você já aprendeu de montagem de fórmula eletrônica e fórmula estrutural para as moléculas, a gente pode agora representar a sua geometria correta. O que seria essa geometria? A geometria molecular é a distribuição dos átomos espacialmente. De que forma eles estariam distribuídos no espaço dentro da molécula? Essa teoria que explica isso é chamada de VESPR. Muitas vezes ela é pronunciada como VESPR. Está aqui a sigla, V-S-E-P-R. Isso é uma sigla em inglês para Teoria de Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Isso quer dizer o seguinte, os átomos e pares de elétrons não ligantes na molécula vão buscar maior distância angular entre si, para que assim sejam diminuídas as repulsões entre esses átomos que constituem a molécula e os pares de elétrons não ligantes que existem também ali no átomo central. Está ok? Então, a geometria depende exatamente do quê? Do número de átomos que nós temos ao redor do átomo central e da existência ou não de elétrons não ligantes no átomo central. Legal? Legal, mas o que é o elétron não ligante? Elétron não ligante, como o nome sugere, são aqueles pares de elétrons que não fazem parte da ligação. Você vai entender melhor nos exemplos que vêm na sequência. Está jóia? Então, vamos começar a montar moléculas. Uma molécula vai ter que ter, no mínimo, dois átomos, ou seja, uma molécula do tipo diatômica. Está jóia? Muito bem. Exemplos ali, H2, F2, HF, HCl, são moléculas formadas por apenas dois átomos. Eu estou utilizando como exemplo o H2, em que eu teria aqui dois elétrons disponíveis para montar essa molécula. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Nós vamos distribuir como esses elétrons? Sempre aos pares. Lembra disso? Aulas anteriores. Assista se você ainda não viu. Sempre aos pares, iniciando pelos átomos que se ligam. Então, assim, a gente coloca o parzinho de elétrons entre os hidrogênios, formando ali a molécula de H2. Ok? Vamos ver essa animação? Eu teria um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Não existe outra possibilidade que não seja essa. Um átomo ligado a outro. Ali formando a geometria que a gente chama de geometria linear. Os átomos numa mesma linha. Ok? Essa aqui seria a geometria linear. Um átomo ligado em outro átomo através da ligação aqui. Não existe outra opção que não seja esta. Ok? Geometria linear. Muito bem. Moléculas diatômicas, geometria do tipo linear. Mas e se eu tiver mais átomos? Vamos então às moléculas triatômicas. Aqui, nas moléculas como H2O, CO2, HCN, moléculas com três átomos. Um é central e os outros dois átomos estarão distribuídos ao redor deste átomo central. Tá legal? Que possibilidades eu teria aqui? Sem elétron não ligante e com elétron não ligante no central. Vamos ver cada uma delas. No caso de eu não ter elétrons não ligantes, eu estou utilizando como exemplo CO2. Eu teria aqui um total de 16 elétrons para a montagem da molécula. Em que eu tenho carbono central e oxigênios em volta. A gente começa colocando o parzinho de elétrons entre os átomos que se ligam. E aí a gente vai distribuindo o restante dos elétrons de fora para dentro de forma a completar o octeto. Isso é assunto das aulas anteriores. Mais uma vez eu te lembro. Assista se você ainda não viu. Tá bom? Muito bem. Note que o carbono central não está estável. Então a gente tem que tirar dos oxigênios que estão do lado dele. Então eu vou tirar desse aqui e colocar um par. Vou tirar do outro e colocar outro par. Pronto. Todo mundo tem oito elétrons ao redor de si. Qual seria a geometria? Então eu tenho um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio por ligações duplas. Sem elétrons não ligantes. Esses átomos vão buscar a maior distância possível. Note que se eu tento aproximar um átomo do outro, imediatamente o outro se repele e assume a maior distância que eles podem assumir entre si. Que seria uma distância angular de 180 graus. Formando ali uma molécula linear. Mais uma vez geometria do tipo linear para o CO2. Ok? Tá aqui ó. Molécula linear. Ângulo de 180 graus entre os átomos ligantes ali de oxigênio. Tá legal? Essa aqui seria um modelinho, esse seria um modelo para a molécula de CO2. O carbono central e os oxigênios que estão aqui em volta dele. Ok? Note a dupla ligação que se forma entre o carbono e os oxigênios. Todos numa mesma linha. Certinho? Geometria linear. Muito bem. Mas e se tiver elétrons não ligantes, como vai ser o caso da água? É uma molécula de três átomos com um elétron não ligante no átomo central. Olha só. Para a água a gente tem oito elétrons ao todo para distribuir. Seis do oxigênio, um de cada hidrogênio. Então, tá aqui o oxigênio entre os hidrogênios. Nós vamos distribuir par aqui e par entre o oxigênio e o hidrogênio de lá. Note que faltam quatro elétrons ainda. Os hidrogênios já estão estáveis. Esses quatro elétrons vão para o oxigênio, que agora tem oito ao redor de si. Legal? Qual seria a melhor geometria? Então, nós temos um átomo de oxigênio central ligado a dois átomos de hidrogênio, que buscariam essa distância de 180 graus entre si. Porém, na molécula de água, nós temos pares de elétrons não ligantes, que vão empurrar esses átomos de hidrogênio, fazendo com que assim eles assumam essa geometria, que é chamada de geometria do tipo angular. Ok? Representado aqui na molécula de água com 104,5 graus. Note que se eu tentar mexer com os átomos, automaticamente vai haver um rearranjo para que esse ângulo volte ao ângulo de menor repulsão entre os átomos que são de hidrogênio e os pares ligantes ali do oxigênio central. Certo? Então, essa seria a geometria, geometria chamada de angular. Certinho? Esse é o ângulo no caso da água. Está certo? Está lá, 104,5 graus. Ok? Está aqui a molécula de água. Geometria angular. Ângulo aqui, 104,5 graus. Note os pares de elétrons não ligantes. Aqui e aqui. Então, esta é a geometria para a molécula de água. Está legal? Muito bem, vamos colocar mais um átomo na nossa molécula. As moléculas, então, tetraatômicas. Um átomo no centro, três em volta. Como, por exemplo, o BH3, o NH3, o PCR3. Ok? Vamos para as opções. Primeiro, sem elétron não ligante, que seria o caso lá do BH3, do hidreto de boro. Nós temos ali três elétrons de valência do boro e um elétron de valência de cada hidrogênio. Lembrando o seguinte, o boro é estável com seis elétrons na camada de valência. Ele é exceção à regra do octeto. Ok? Muito bem. O boro, então, estável com seis elétrons. Está joia? Para essa molécula de BH3, nós temos ali seis elétrons para montá-la. O boro central, os hidrogênios em volta. Nós vamos iniciar distribuindo os pares de elétrons entre os átomos ligantes. Já foram seis elétrons que eu tinha. E está ok, está todo mundo estável. O boro tem seis ao redor dele, está estável. Cada hidrogênio tem dois, está estável. Qual seria a melhor distribuição? Nós temos, então, um átomo de boro ligado por ligação simples a três átomos de hidrogênio, que vão automaticamente buscando a sua maior distância angular entre si, aliviando, assim, as tensões, já que não existe elétron não ligante no boro central. Essa é a geometria, uma molécula plana. Geometria chamada de trigonal plana. Forma-se ali um triângulo equilátero. Está ok? O ângulo de ligação, 120 graus. Se eu mexer no átomo, automaticamente os outros se afastam para buscar esse ângulo ideal de 120 graus, formando essa molécula plana com geometria chamada de trigonal plana. Está ok? Essa aí seria a geometria do BH3, de qualquer outra molécula que eu tenha três átomos ao redor de um central sem elétron não ligante. Está aqui o modelinho da molécula de BH3. Note que a molécula é plana. Olha só, todos os átomos ficam no mesmo plano, formando aqui um triângulo equilátero. Certinho? Ângulo de 120 graus entre o boro central e os hidrogênios que estão em volta. Ok? Então, para as moléculas tetratômicas sem elétrons não ligantes, essa aqui seria a geometria. Trigonal plana, 120 graus. Está legal? E se tiver elétron não ligante, como é o caso da molécula de amônia do NH3, em que nós temos oito elétrons disponíveis para montar a molécula. O nitrogênio central, três hidrogênios em volta, a gente começa a distribuição entre os ligantes, entre os pares que vão formar a ligação, e aí o parzinho de elétron não ligante lá no nitrogênio central. Qual seria a melhor disposição? Se não tivesse elétron não ligante, ficaria igual à molécula anterior. Três átomos de hidrogênio ali em volta do nitrogênio central, ele buscaria 120 graus. Porém, existe um par de elétrons não ligante aqui na molécula, que acaba empurrando os átomos um pouco para baixo, e assumindo um ângulo de tetraedro regular, 109,5, que seria teórico. No caso da amônia, na molécula real, esse ângulo é um pouco menor, seria 107,8 graus. Por quê? Porque o par não ligante empurra mais do que os pares ligantes ali, nitrogênio e hidrogênio. Então, essa aqui é a molécula de NH3, uma molécula que assume uma geometria piramidal, uma molécula que é espacial, tem base triangular. Está legal? Piramidal a geometria do NH3. Está aqui o modelo da molécula de NH3. O nitrogênio central, os hidrogênios em volta e o parzinho não ligante que empurra essas ligações para baixo. Note que a base é um triângulo, certo? Então, é uma pirâmide de base triangular. Veja que é uma molécula espacial. Eu não consigo ter todos os átomos no mesmo plano. Está legal? Então, está aqui a molécula piramidal quando eu tiver três átomos ao redor do central e tiver elétron não ligante, como é o caso do NH3. Colocando mais um átomo, nós vamos para as moléculas pentatômicas, como o CH4, o CHCl3, CCL4 e várias outras moléculas, tá? Nós só vamos analisar nessa aula 100 elétrons não ligantes, como é o caso do CH4, por exemplo. Em outra aula à parte, a gente vai ver outras geometrias que são pouco comuns e que aparecem em alguns poucos vestibulares, tá joia? Mas isso vai ser uma aula à parte. Essa é a última geometria que a gente vai ver nessa aula. Então, CH4, eu tenho carbono e quatro hidrogênios em volta. O total de elétrons disponível é oito. Então, a gente começa pelos pares de elétrons que vão fazer a ligação carbono-hidrogênio. Tá ali. Já usamos oito e está todo mundo estável. O carbono tem oito em volta dele, os hidrogênios têm dois, está tudo ok. Qual seria a melhor distribuição? Nós temos, então, um átomo de carbono que está ligado a quatro átomos de hidrogênio que, automaticamente, vão buscando a maior repulsão entre si, formando essa geometria que é uma geometria tetraédrica. Cada átomo de hidrogênio estaria na ponta de um tetraedro regular, nos cantinhos, nos vértices de um tetraedro regular com ângulo aqui que seria de 109,5 graus. Ok? Se eu mexer no átomo, automaticamente, ele vai buscar o ângulo de menor repulsão entre todos, certo? O ângulo de maior relaxamento para aquela molécula que seria esse ângulo de 109,5 graus, no caso do CH4. Tudo bem? Está aqui a molécula do CH4. Nós temos aqui um carbono central e os hidrogênios em volta. Note que, se eu mexer na molécula, vai ficar sempre igualzinho, porque os ângulos são sempre os mesmos. Então, está aqui o CH4, uma molécula espacial, certinho, formando aqui o nosso tetraedro. Geometria tetraédrica. Então, está aqui a representação do CH4 com o ângulo ali entre as ligações. Espera aí, mas não era 109,5? Sim, 109,5 graus é 109 graus e 30 minutos, certo? Então, muitas vezes, boa parte das vezes, você vai ver essa representação. 109 graus e 28 minutos como o ângulo entre as ligações ali no caso das moléculas tetraédricas. Está joia? Muito bem, vamos dar uma resumida aí. Então, dependendo do número de átomos ao redor do central e se tem elétron ou não tem, a gente vai saber a geometria. Por exemplo, dois átomos ao redor do central, eu teria geometria linear se eu não tiver elétron não ligante. Está aqui, então, sem elétron não ligante, geometria linear. Legal? Muito bem, e se tiver par de elétron não ligante, um par ou dois pares, vai transformar isso em uma geometria angular. Então, dois átomos ao redor do central com um elétron não ligante, geometria do tipo angular. Se eu tiver três átomos ao redor do central sem elétron não ligante, essa seria a geometria. Uma molécula plana com geometria chamada de trigonal plana. Está ok? Está aqui a molécula. Se tiver três átomos ao redor do central com um elétron não ligante, essa seria a geometria. O parzinho não ligante vai empurrar para baixo as ligações assumindo a geometria piramidal. Está jóia? Então, está aqui, três ao redor do central com um elétron não ligante, geometria piramidal. Quatro átomos ao redor do central, essa seria a melhor distribuição. Um tetraedro, a geometria tetraédrica como foi o caso do CH4 lá. Está certo? Então, quatro átomos ao redor do central, sem elétron não ligante, geometria tetraédrica. Tudo bem? Beleza, galerinha? Vamos lá então para o nosso videoaussício. não se esqueça, pegue a nossa apostila, tenta resolver e na volta a gente está junto. E agora, a resolução. Legal, galera, de volta com você. Nós temos aqui esse videoaussício em que ele dá algumas moléculas para a gente e faz algumas afirmações sobre ela. Começamos ali pelo COCl2, nós temos aqui um total de 24 elétrons para montar essa molécula, que tem o carbono central, cloros e oxigênios em volta. Então, nós temos ali os pares de elétrons entre os átomos primeiro, depois a gente vai completando octetos aqui em volta. Note que o carbono central não está estável, então nós temos que tirar de alguém. De quem eu vou tirar? Do oxigênio. Por que do oxigênio? Porque o oxigênio é capaz de formar uma ligação dupla, que o cloro não é capaz. Então, nós teríamos aqui a formação da ligação dupla do carbono com o oxigênio. Qual seria a melhor geometria? Então, nós temos um carbono central ligado em dupla com o oxigênio e duas ligações simples com os cloros e não há elétrons não ligantes no central. A melhor geometria é essa aqui, de uma molécula plana, o trigonal, a geometria trigonal plana para o COCl2. Ok? Geometria trigonal plana. Esse é o modelo para a geometria do COCl2, trigonal plana. Veja que todos os átomos se encontram no mesmo plano, formando aqui um triângulozinho. Legal? A próxima molécula, o NH3, nós temos um total de oito elétrons para a montagem da molécula. Nós já vimos durante o decorrer da aula, certo? Nitrogênio, hidrogênios em volta, começamos pelos pares de elétrons entre os átomos ligantes e o parzinho não ligante. Então, nós temos três átomos ao redor do central com o elétron não ligante. Está lá o átomo de nitrogênio, que estaria ligado por ligações simples a três átomos de hidrogênio que buscariam essa distribuição. Porém, há um par de elétrons não ligante, que vai fazer com que ela assuma essa geometria piramidal. Legal? Tranquilinho? Geometria, então, piramidal para o NH3. Está aqui o modelo do NH3, uma molécula espacial. Não tenho todos os átomos no mesmo plano. Ok? A próxima molécula, o CCL4. Nós temos um total aqui de 32 elétrons para montar essa molécula que tem o carbono no centro e os cloros em volta. A gente começa com os pares de elétrons ligantes que formam a ligação e depois vem distribuindo o restante até 32 elétrons completando 8 em volta de todo mundo. Se não der certo, faz rearranjo, mas aqui já deu tudo certinho. Ok? Então, nós temos quatro átomos ao redor de um central que não tem elétron não ligante. Está lá o carbono e quatro cloros em volta dele com ligações simples sem elétron não ligante que automaticamente assumem a geometria de um tetraedro. Certinho? Legal? Lembra do CH4 que nós falamos durante a aula? É o mesmo tipo de geometria. Certo? Formação de um tetraedro ali. Esse é o modelo para o CCL4. Um tetraedro. Certo? Note que é um tetraedro regular. De qualquer jeito a molécula fica igualzinha. Veja que ela é espacial. Eu não tenho todos os átomos no mesmo plano. Tudo bem? Então está aqui a molécula de CCL4 com a sua geometria tetraédrica. Se você analisar as alternativas você vai ver que a resposta para esse exercício é a letra D. Está legal? Galerinha, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido legal tenha sido útil para você que você tenha curtido e que possa compartilhar com seus amigos esse nosso projeto. Tudo bem? Para você um abraço cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. dê a noite. Não adeus Não adeus Tô para você mais